Música Olá você que estava acompanhando o Brasil Urgente, a partir de agora as notícias do Piauí em destaque no Band Cidade. Famílias reclamam da falta de assistência em região de risco. Central de Inquéritos de Terezina tem novo coordenador. Mais policiais do Piauí serão enviados para conter a criminalidade no estado do Ceará. Polícia civil prende homens suspeitos de participar de assassinato de professor. 80 mil benefícios do INSS serão revisados no Piauí. No destaque esportivo, Lucas Andrade reassume o Piauí Esporte Clube e foca na estreia do campeonato piauiense. Hoje é terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. O Band Cidade já está no ar. Música Estamos começando agora mais uma edição do Band Cidade. Terezina e toda a região metropolitana acompanham o nosso programa pelo canal 12.1, inclusive alguns municípios mais próximos do nosso querido estado do Maranhão. Parnaíba e região acompanham o nosso programa pelo 5.1. Estamos ainda nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. E pelo 994489794 você fala direto com a nossa produção via WhatsApp. E famílias que moram na região da Lagoas do Norte continuam reclamando da falta de assistência do poder público. A área é de risco e durante o período chuvoso o perigo aumenta ainda mais. A preocupação em sair da área de risco levou essas famílias a protestarem pela agilidade do projeto Lagoas do Norte. Pois é nessa região onde essas pessoas sofrem com os riscos durante o período chuvoso devido à fragilidade das casas de taipa. A remoção dessas pessoas deverá ser realizada pela prefeitura de Terezina para o bairro Santa Maria da Codipe. O que, segundo os moradores, isso ainda não aconteceu. Nós temos que se impasse com o prefeito. Nós queremos uma resposta do prefeito porque o projeto está parado, não vem para cá. Justamente as pessoas que não querem sair porque tem as casas boas. Mas nós aqui da Boa Esperança, do zoleiro que trabalhou a vida inteira fazendo tijolo, que inclusive o prefeito fez, comprou os terrenos do zoleiro, pagou e disse que ia tirar nós aqui, o projeto ia começar por aqui. Só que nunca começou e nós não aguentamos mais. Eu mesma, minha casa ali de taipa, eu já fiz parede duas vezes esse ano porque cai. O local facilita um grande acúmulo de água e as casas de taipa podem até desabar. Dona divina de 80 anos tem dificuldades para caminhar. Ela depende de cadeira de roda. Diante do risco da pequena casa, ela revela o medo e o desejo de que tão logo chegue o dia de mudar para um lugar mais seguro. É, eu fico boa. Tem um lugar melhor para mim estar, para mim andar na cadeira de roda. Sair de cima dessa cama, menos uma ouro. O negócio é isso aí. Nesse ponto da Avenida Boa Esperança, a situação é preocupante. Quando chove, o nível da água vem até esse ponto, mais ou menos meio metro. Além disso, as famílias convivem com a presença de animais como capivaras, cobras e jacarés. A presença de animais silvestres se dá devido à aproximação de uma lagoa. O diretor de coordenação do programa Lagoas do Norte destaca que as famílias residentes nas áreas críticas deverão procurar a Sencaspe. O programa Lagoas do Norte, como disse antes, ele prevê desapropriações. No entanto, são desapropriações que são identificadas de acordo com o avanço do programa em si. Então, nós temos situações emergenciais, por exemplo, no período chuvoso agora, casas podem cair. E para essas famílias, elas devem procurar a SDU Centro Norte e a Secretaria de Assistência Social, que é a Sencaspe. O programa Lagoas do Norte é um programa de investimento, somente de investimento, e ele vai promover a desapropriação de áreas de interesse do programa. O novo coordenador da Central de Inquéritos de Teresina é o juiz Luiz Henrique Rego. A definição é feita pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Sebastião Martins, e já foi publicada no Diário Oficial da Justiça. E mais policiais do Piauí serão enviados para o Ceará, a fim de reforçar a segurança nas rodovias do Estado. A crise na segurança pública do nosso vizinho Estado do Ceará teve início no começo desse mês, em retaliação às mudanças estabelecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Há 14 dias, a população de Fortaleza e algumas cidades do interior estão enfrentando ataques de criminosos. E por determinação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram enviados mais policiais para o Ceará, a fim de reforçar a segurança nas rodovias do Estado. Essa é a Operação Nordeste, que iniciou no dia 15 de janeiro e segue ao longo dos próximos 30 dias. O reforço de 11 policiais rodoviários enviados do Piauí devem permanecer no Ceará nesse período, realizando ações de enfrentamento de atos criminosos. Olha, aqui do Piauí está sendo enviado 11 policiais rodoviários federais, em conjunto com as instituições de segurança pública do Estado do Ceará, a Força Nacional e o restante do efetivo, que vai ser deslocado das outras regionais da Polícia Rodoviária até o Estado do Ceará, em conjunto, em integrados, nós vamos fazer ações de enfrentamento à criminalidade dentro do Estado do Ceará, tanto na região metropolitana de Fortaleza, assim como no cinturão de divisas com os outros estados da região Nordeste. Sobre a possibilidade de comprometer o serviço de segurança das rodovias do Piauí, A gente tentou aqui fazer essa divisão de policiais entre todas as nossas delegacias, aqui da Polícia Rodoviária Federal, para que ocorresse um impacto menor dentro das nossas atividades ordinárias aqui no Estado do Piauí. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de participar do assassinato do professor Landel Franklin, na cidade de São Pedro do Piauí. De acordo com o gerente de polícia especializada, o delegado Matheus Anata, o homem foi preso ainda ontem, quando transitava numa rua do bairro Três Andares, Zona Sul de Teresina. E pelo menos 80 mil benefícios serão revisados aqui no Estado do Piauí. A informação é do INSS. A medida faz parte de um conjunto de ações do governo federal, que visa coibir fraudes no sistema previdenciário. Para evitar fraudes no sistema previdenciário, ao longo do ano de 2019, o INSS vai revisar cerca de 80 mil benefícios, tanto de auxílio doença como de idosos e pessoas com deficiência no Piauí, que se enquadram na lei orgânica da assistência social. E ainda servidores da instituição serão bonificados se descobrirem as irregularidades. Vai ser editada uma medida provisória ainda essa semana, pelo presidente Bolsonaro, em que fará uma revisão, uma convocação para ser revisado os benefícios do LUAS, também conhecido como BPC, que são os benefícios de prestação continuada. No Piauí, cerca de 55 mil segurados têm esse LUAS por conta de alguma enfermidade, por conta de alguma doença que lhe foi acometida no passado, que fez com que ela não pudesse trabalhar. E serve de 25 mil segurados por conta da idade. E tem que deixar claro que um dos motivos principais dessa revisão é a possibilidade do segundo requisito não estar sendo preenchido, que a renda per capita familiar, obrigatoriamente, tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Ou seja, uma pessoa que foi concedida de forma legal, lícita, em meados do ano 2000, 2005, hoje ele já pode estar trabalhando, ele ou algum membro da família, que soma essa renda per capita, que chama-se familiar, e faz com que ele seja superior ao exigido na lei, que é um quarto do salário mínimo, equivalente a aproximadamente 250 reais. Com as revisões no auxílio doença e aposentadoria por invalidez, realizada nos últimos dois anos, uma economia de 400 milhões foi gerada ao ano. E para esta revisão de 2019, a estimativa é dobrar esse valor. Para evitar ter o benefício cancelado, é necessário ficar atento. E o Paulo Guedes, nosso atual chefe, atual ministro da economia, estima que ao concluir essa revisão do LOAS, a economia vai ultrapassar os 20 bilhões de reais para esse dinheiro ser destinado à escola, à educação, à saúde, à infraestrutura, e não permanecer pagando benefícios de forma irregular. Este senhor está com o seu benefício auxílio doença cortado e recorreu ao INSS para resolver, em alerta para a importância de atender as convocações da instituição. O senhor vai estar aqui para evitar que perca novamente. O novo programa de certificação profissional foi implantado aqui no estado do Piauí. O foco são jovens a partir de 18 anos inseridos ou não no mercado de trabalho. O superintendente institucional da Seduc, José Barros, garante uma oportunidade de reconhecimento profissional em todo o estado, através da rede de certificação para aquelas pessoas que adquiriram habilidades ao longo da vida. Ela tem o objetivo, o propósito de estar fortalecendo a educação profissional. O governador já conseguiu colocar em todos os municípios a educação profissional e agora estamos trazendo o Certifique, que é uma modalidade onde você não forma, você apenas reconhece os saberes dos profissionais. De acordo com o gestor, esse benefício amplia a possibilidade de inserir o cidadão no mercado de trabalho. Imagine uma pessoa que trabalha na construção civil, que é um bom pedreiro, que a sociedade como um todo o conhece como um bom pedreiro, mas que ele não tem como comprovar isto. Então a certificação vem para reconhecer o saber desses profissionais, para que a gente possa, a partir daí, estar ampliando as possibilidades dele ser inserido no mercado de trabalho. Neste primeiro momento, o projeto irá atender cabistas de sistemas de telecomunicações, instalador e reparador de equipamentos de transmissão e telefonia, também de linhas de telecomunicação, linhas de sistemas de telefonia, instalador e reparador de redes, cabos e equipamentos telefônicos. A partir do segundo semestre, nós vamos ampliar para todo o estado do Piauí, e para ir para vários cursos, outras oportunidades, curso de pedreiro, curso na área de artesanato, enfim, todas as possibilidades que você tem, a gente vai abrir para expandir esse atendimento cada vez mais. As inscrições começaram hoje, dia 15, e vão até 25 de janeiro. O procedimento deverá ser realizado presencialmente, na sede da Seduc, na Avenida Pedro Freitas, no Centro Administrativo, das 8 às 13 horas. Olha, a respeito desse assunto, você pode acessar mais informações, e inclusive ter acesso ao edital, através do site www.seduc.pi.gov.br. Confira no próximo bloco, uma entrevista com o vereador Dudu, que assumiu recentemente a ouvidoria da Câmara Municipal de Teresina. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí